O que aconteceu com você? É uma longa história. A explosão me lançou de volta para Oa. Cadê todo mundo? Também é uma longa história. Precisamos localizá-los. O que aconteceu com você? Sim. Espero que o Superman esteja bem. Estou tão preocupado. Tenho certeza que está. O fofo do Batman vai salvá-lo. Eu nunca pensei que diria isso, mas eu gostava mais de vocês antes. O que aconteceu? Tive que salvá-lo de novo. Isso foi depois que eu salvei a Terra? Tanto faz. Vamos. Espera aí. Tem alguma coisa errada com a Torre Eiffel? Pode deixar. Anda logo. Pronto. Bem melhor. Eu disse que temos que ir. Vocês me preparam de ser o mundo. Agora, vão ter que me contentar com suas idades. Um trio de supertolos patéticos. Vocês só estão adiando o inevitável. Opa! Adiando o inevitável é nossa especialidade. Você sou o Batman. O que é isso? Os melhores heróis do mundo não são páreo para o prêmio. Cuidado, parece que esse raio de encolher tem um modo inverso. Ué, Batman, você não tem uma roupa subaquática ou coisa assim? Ué, Batman, você não tem uma roupa subaquática ou coisa assim? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Seus esforços são inúteis. Tchau. Nós temos que detê-lo. Na verdade, eu não pretendia desistir só porque ele sugeriu. Caraca! Os ônibus aqui são vermelhos brilhantes. E os táxis são pretos. Acho que eu gosto desse lugar. Eu ainda sou mais veloz que os trens daqui, não é? E associação... E o tempo. Perdoa. E a pança. E a pança. E a pança. E a pança. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto